Música Vou dar uma dica muito legal de comprar eletrônicos aqui em Miami Uma família de cariocas, gente fina, vem cá comigo Música Tu quer uma Canon 60D? Tem Tu quer um caminhão? É sensacional, vocês vão ver as imagens dele Você quer um helicóptero gigante? Você quer um Phantom, DJ, que é lançamento, cara Aquele helicóptero que tem a câmera pra você filmar ao vivo Já com um monitor de 7 polegadas, você tá vendo na hora que você tá filmando Música O X da questão hoje vai trazer pra você um assunto bastante interessante Comunicação, como é que você tá se comunicando? Música 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 Música